ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. O Brasil em ação aprendeu uma lição, Que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil, Quando todo mundo souber ler e escrever. Que bom vai ser o nosso Brasil, Quando todo mundo souber ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, 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 Obrigado.